Vamos falar de um assunto internacional que está permeando também o nosso noticiário. Além de Gaza, outra crise humanitária tem se agravado no mundo. A ONU teve de suspender a ajuda de alimentos a partes, alimentos a partes do Sudão, em meio à guerra civil no país africano. Essa interrupção acontece após o conflito se ampliar e também deslocar cerca de 300 mil pessoas. Por isso que a gente chama a nossa correspondente, a Priscilia Asbeck, para chegar com todos os detalhes, para a gente entender, acima de tudo, né, Pris, qual que é a gravidade dessa crise. Bom dia mais uma vez. Oi, Renan, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma crise, então, infelizmente, acontecendo no mundo nesse momento. Desde abril, então, o Sudão passa por esses conflitos internos. E agora, então, essa notícia de que o Programa Mundial de Alimentos da ONU teve que suspender a ajuda alimentar também no estado de Gezira, por causa dos combates que também se intensificam na região. 300 mil pessoas fugiram do estado em poucos dias, em menos de uma semana, segundo os dados da ONU. E a agência afirma ainda que tenta manter a ajuda onde é possível, que os seus profissionais estão trabalhando 24 horas por dia para isso. O início dos combates no estado de Gezira significa que mais da metade dos estados do Sudão, 10 em 18, estão com conflitos ativos nesse momento. Para trazer um contexto sobre esse conflito, em 2019, o Sudão passou pela maior onda de protestos da sua história. Esses protestos levaram à deposição do líder autoritário, Omar al-Bashir, que governava o país há 30 anos. E depois disso se iniciou uma série de disputas e esses conflitos eclodiram em abril. E com isso o país passou a viver em uma situação de conflito, com vários estados sendo afetados. E agora esses conflitos escalam por regiões que antes eram consideradas seguras. Segundo o braço da ONU para a ajuda humanitária, o número de pessoas deslocadas no Sudão desde abril já atingiu 6,3 milhões, e também a ONU, citando dados da ONU especializada em conflitos. A Kled diz que mais de 10.400 pessoas foram mortas desde o início dos combates. A ONU também já havia dito que 25 milhões de pessoas, ou cerca da metade da população do Sudão, hoje precisa de ajuda humanitária. Também o braço da ONU para a infância, a Unicef, já tinha feito um alerta sobre a situação das crianças em meio ao conflito, tinha falado sobre pelo menos 150 mil crianças que tiveram que abandonar as suas casas em menos de uma semana, isso citando só a situação no estado de Gezira. E também eles falam que cerca de 6 milhões de pessoas vivem no estado, sendo aproximadamente metade dessa população composta por crianças. Então, uma situação muito complicada, mais de 3 milhões de crianças foram forçadas a fugir da violência, isso em todo o país. A gente segue, claro, acompanhando a escalada da tensão no Sudão. Qualquer novidade, volto a acionar vocês, Renan. Tá certo, obrigado. Essa foi Priscilia Asbeck trazendo todos os detalhes desse cenário bastante crítico desse conflito que vem atingindo o Sudão.